Não, olha, essa... Tava dizendo que abre a torneira pra terminar de se molhar, porque não sei que é pra pegar frio. Ai, deixa, deixa. Vai lá. Ai, me perguntei um pano, por favor. Passa a mão. Passa a mão. Sabe por que que desculpe a torneira? Manda e deixa eu abrir aqui. Ah. Eu queria saber. Tá aí, vocês viram que ele tava aqui ou quando viram já tava... Quando eu vi, já tava debaixo a torneira. Eu tava aqui só pra nada do fogo, por causa disso ele já tá morrendo, né? Não, eu queria fogo não adiantar. Mãe! Caiu de quatro pés. O fogo me dá licença? Isso ali, peraí. Lipe! Boa, tá perdendo essa cena. Vai jogar no chão. Isso aí pra eles é uma nova... Cristiano, vai ter que dar banho aqui, porra, hein, seu guri? Uhum. Ah, não, mas... Não, mas... O pai não viu que ele tá aqui, né? Não. Olha aí, eu quero ver. Olha, as pedras. Eu tô filmando. Ai, meu Deus. Tá lá o mal, tá aqui? Eu tô filmando, Betta. Vai, Betta. Eu tô filmando. Eu tô filmando. E é assim, a Lipe, ó. Não, não vai aí, Loni. Vai, não vai. É lá, faz assim lá, Lipe. Aí, vai lá. Vem ver, teu neto. Tem que apertar essa torneira aí. Tem que trocar roupa dentro de volta. Trocar roupa. Ah, trocar roupa. Trocar roupa. Faz, Mestre. Olha pro vô, pro vô ver a tua cara. Olha lá o vô. Mostra pro vô. Olha o vô. O vô tá te olhando, ó. Ai, meu Kiko. Já vai. Boa, nós. Ai. Ai. Tá bom? Olha o paiê. E agora ele pega as revistas do cocó. Lê cocó, mãe. Lê cocó. Botar uma tábua agora ali em cima pra tirar. Tira essa água. Ah, agora que não vai entrar lá dentro. A gente vai ter que dar um banho ali. É, vai lá no tanque. Tira essa roupa, bota debaixo da torneira, tira as barras das pernas. Bota a roupa no fogo. Ah, eu nunca tinha feito isso, né? Lá. Colocar outra roupa. Lá, ela leva ele lá pra baixo, tira. Acho que nunca tinha feito coisa parecida, né? Então vamos lá, Berta. Espero que eu tô tirando o pão.